Para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Está tudo pronto por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Para você, o time que começa jogando hoje, o esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontos podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Interceptação precisa, precisa. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontos deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Para fazer, para desempatar, pega o goleiro. Lá vem o escanteio na área. O ataque parecia bom, deu mole. Chega para desarmar na área. 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 Está no campo inimigo. Manda para o meio da área. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Vai descendo para o ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Estava sozinho, se assustou, se atrapalha. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. No vazio, acha arrancada. Certo, o goleiro manda para longe. Vai descendo, ganha campo. Parte final, terço final do campo. Vem mais um ataque. Quero ver. Carimba defesa. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Boa recuperação de bola. Sem falta. Franco. É falta. O árbitro prefere mandar seguir. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Vai avançando com a bola. Eles vão chegando no ataque. Protege. Tem pressão. Ninguém chega. Corta a zaga. Mata o ataque. Passa. A marcação fica para trás. Mas tem cobertura atenta para acabar com o perigo. Franco. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Desarma. Mata o ataque. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Conduz bem já no campo inimigo. Recupera limpo na área. Bola cruzada para trás. Bola cruzada para trás. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Tira a balinha do jeito que dá. Conduz a bola para o ataque. Parou, parou. Impedimento marcado. Acerta o árbitro, dá vantagem, volta à origem da jogada e aplica o cartão. Caio, era para amarelo, Caio? Era sim, Vilani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita a arbitragem. Vem mudança. Sangue novo no jogo, dos dois lados. Está acabando. 43, segundo tempo. Martela, ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último para tentar a vitória. E o árbitro apita pela última vez. Tudo igual no placar. Muito obrigado, senhorasión, senhoras e senhores hoje.